Por exemplo, mano, eu tenho que contar isso aqui, tipo assim, é uma parada minha, tá ligado? Eu fui pra Dubai, beleza? Lá na Expo Dubai lá. Mano, eu usei o meu dinheiro, que não é público, é de servidor, e que além disso, eu nem lembrei quando eu ganho dinheiro do YouTube, mas eu ganho dinheiro do YouTube. Então, eu viajei com o meu dinheiro do YouTube. Enfim, tá com esse dano. Livraria também, que eu tenho uma livraria. E aí, velho, os caras, todos eles, o Nicolas usou dinheiro público, mamata em Dubai, viajou no avião do presidente, tava no hotel do presidente, 75 mil reais, e divulgando tudo isso, mesmo o Bolsonaro tendo falado que foi 0800, que o Sheik lá disponibilizou pra eles, falando, tipo assim, colocando como se, pô, velho, os caras colocaram como se eu tivesse feito zero requerimentos na Câmara. Eu tenho 112 requerimentos, eu fiz só externos. Eu tenho uma pessoa no meu gabinete específica, só pra ir no local e falar, aqui, o que que tá pegando aí? É rua? É asfalto? É poda? Diabo? Mano, só pra isso. Porque eu, desde sempre, eu falei assim, olha, eu quero ser um cara que vai ter um embate ideológico, que eu acredito que tem que ter, campo das ideias, parler, parlamento, mas você também tem que ser propositivo. Então, das minhas dez promessas de campanha, eu já cumpri seis, e as outras quatro, tipo, tá em andamento, porque tem coisa que não tem como, é o processo legislativo. Então, assim, aí fizeram uma comparação, mano, tá ligado? Comigo, ah, o vereador, que não sei o que, que não faz nada. Eu fiquei, tipo assim, mano, os caras fizeram um ataque em conjunto pra poder queimar a reputação de tipo, pô, eu fui lá pra Expo aprender, se eu não tivesse fechado contrato nem merda nenhuma, que, pô, eu sou vereador. E, assim, eu tenho 25 anos, mano, eu sou um mero vereador. Por que esses caras tão preocupados comigo em detonar alguém que, tipo assim, tá querendo aprender? Isso que eu não entendo. É porque você é uma referência na direita. Direita. Tá, mas é aquela coisa, por que que não despende, ao mesmo tempo, energia pra poder bater na esquerda, hein, mano? Tipo, será que eu que sou a grande ameaça no Brasil? Será que a ameaça, de fato, sou eu, que, tipo, toco bateria na igreja domingo, que tem uma família que eu almoço com elas, que, tipo, eu, mano, todo mês eu coloco prestação de contas públicas no meu mandato. Pública. Eu falo, ó, fiz isso, isso e isso. Eu não usei dinheiro público na minha campanha. Eu fiz vaquinha, mano. Tipo, consegui ter 29 mil votos. Segundo minha votada, história de BH. Mano, os caras cagaram. O problema é se você é isso. O problema é, tipo assim, se você tá lutando... Eu fiz um dossiê do Felipe Neto. Tipo, não sei se você já viu, mano. Caralho, sério. Mano, você vai... Você tá com muita energia, mano. Mano, pois é, cara. Mas a Bíblia fala isso. Jovens, eu escolhi porque são esforços, tá ligado? Eu não posso ignorar isso. É verdade. Depois você vê, em real, é 38 minutos. Se você tiver de boa e tal, vai lá e pá. Fica tranquilão. Mano, fica tranquilão. Mano, é 38 minutos. Ele tentou derrubar, velho. O meu vídeo. Não conseguiu. E tá lá. Tudo que ele já fez. Tipo, aí eu falo, pô, eu fiz isso. Eu já entrei com sete ações judiciais, velho. Tipo, pra poder derrubar o Calil. Eu sou relator de uma CPI agora. Finalizei uma CPI da Covid, que eu era membro titular. Participei de todas as regiões. Nunca perdi uma reunião na Câmara. Tipo, eu tô... A gente indiciou o Calil, tipo, pro MP. Mano, é loucura, velho. Tipo, se eu perdi minha liberdade, tá ligado? Pra se chegar num lugar e tal, tipo, horário de lazer. Eu não tenho essas paradas. E será que eu realmente é os caras que tem que bater e queimar minha reputação? Por que que não tá batendo no Congresso? É bom, o argumento que eu posso pensar é que agora você é o governo. Pois é, mas é aquela coisa. Ei, eu não sou governo. Eu não faço parte do governo, caralho. Eu não sou advogado do governo. Mas eu sei. Mas como você defende pontos que o governo também defende... Sim, ok. Você é associado ao governo. Tanto que você tava na porra do Dubai lá junto com os caras, tá ligado? Sim, sim. Ficou cuidado e tal. Então, mas não tem como não ter uma associação com o governo de você. Não, eu digo assim. Eu não tô colocando como se eu fosse um cara que não tenha associação com o Bolsonaro. Impossível, meu. Só que aquela coisa. Então, quer dizer que de fato eles são uma oposição que acharam muito mais semelhança com a esquerda do que com a direita. É isso. E aí Abertura